Salve rapaziada, olhou aqui mais uma vez o Tio Lima agora falando sobre Arnold Klesk, né, falando sobre o Diogo Montenegro e Aaron Banks, os dois caras que a gente acredita que vai fazer aí o confronto da primeira e segunda colocação, ambos pegaram segunda, no caso o Aaron Banks, e terceira colocação o Diogo Montenegro. Será que no Arnold Klesk eles vão conseguir fazer um confronto muito páreo duro como foi no Olimpia? Será que o Diogo tem chances de vencer o Aaron Banks? Fica aqui no vídeo e vocês vão ver a minha opinião, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Então rapaziada, já falando sobre o Aaron Banks, eu já gostaria de mostrar alguns fatos interessantes do shape dele aqui, olha como a densidade das costas, a espessura das costas dele é superior, né, os músculos aqui, eu chamo de músculos escapulares, tá, não é o nome comum por aí, eu chamo porque são os músculos que estavam se ligando ali na escápula, e aí nós temos aqui o infraespial muito pequeno e o redondo maior razoavelmente com um detalhe bacana, aqui o infraespial já tá com um pouco mais de detalhe, ombro bem saltado, o trapézio bem saltado, e uma dorsal bem espessa, uma cintura estreita, né, e ombros largos, e esse é um fator aí predominante pro shape do Aaron Banks, ele que é um cara bem grande, olha como por esse vídeo a cintura dele é bem estreita com relação aos ombros, porém, ele posa de lado, diferente do Diogo, que não precisa fazer nenhum tipo de artimanha pra estreitar mais a cintura, mas esse é o grande fator aqui, ó, essa profundidade da região lombar é o que dá um diferencial bizarro no shape do Aaron, além do VT per ser bem dramático, né, então isso realmente acaba dando pontos aí pra o shape dele, a gente vê que também ele é um cara bem separado, com bastante detalhes, então na minha opinião o Aaron tem chances grandes de vencer esse Arnold Classic, eu acredito que o Diogo poderia vencer o Aaron se ele chegasse com um condicionamento que, digamos, olha os dois aqui, ó, inclusive no Mr. Olympia, né, se ele chegasse com um condicionamento, digamos assim, próximo ao condicionamento do Aaron, a gente sabe que o Diogo ainda não conseguiu entregar todo o seu potencial no palco, eu falo entregar todo o seu potencial, porque eu acredito que ele ainda consegue secar um pouco mais o shape, né, vamos dar uma olhada aqui, ó, tá aqui o Diogo Montenegro, o grande diferencial dele é a linha, né, a linha dele é incrível, é, cintura bem estreita, ombro bem largo, de costas, tem uma boa profundidade também, mas eu acredito que se ele tivesse músculos tão saltados quanto o Aaron Banks, o Aaron Banks, deixa eu ver se eu procuro aquela, aquele momento em que o Aaron Banks tá de costas, pronto, nesse momento aqui, ó, deixa ele virar de costas aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês, pô, tá coçando aqui, cara, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui as grandes diferenças, olhem aqui, como é bem cavado, aqui é bem profundo, mas aqui nós vemos que os músculos saltam, né, a separação muscular é mais evidente, já no Diogo, ele tem essa separação bem evidente aqui na região lombar, porém na parte mais alta, acaba ficando um pouco desfavorecido, no trapézio também, então eu acredito que se o Diogo conseguir corrigir esses pontos, né, que seria um pouco mais de separação, tanto de frente quanto de costas, eu acredito que ele teria, assim, chances de vencer o Aaron Banks, é um cara com um shape incrível, mas que a gente vê que ele, do lado do Aaron Banks, ainda tem algumas limitações, mas eu não estranharia se a linha do Diogo não fosse o suficiente aí pra vencer o Aaron, mas eu acredito que a probabilidade ainda é do Aaron vencer o Diogo, né, ele tem um volume também muito bom, lembrando que a Men's Physique, digamos assim, não leva tanto em consideração o volume, mas a gente vê que alguns caras mais volumosos estão levando a melhor, né, mas a minha opinião é essa aí sobre a Men's Physique, eu acredito que os dois farão uma frente, mas na minha opinião, o Aaron Banks, ele tem alguns detalhes que o Diogo ainda precisa, né, destacar, mas eu acredito que será um confronto muito bacana da gente brasileira ver, e eu acredito que vai ser muito bom poder acompanhar isso aí, lembrando que eu vou fazer a transmissão do Arnold Classic aqui pra vocês, beleza? E antes de acabar aqui, eu já gostaria de mostrar pra vocês, ambos no confronto, cara, não ficou muito bom, porque eu não encontrei imagens com mais qualidade do confronto dos dois, pelo menos não foto, né, vídeo talvez tivesse, mas olha como a largura dos ombros do Diogo é incrivelmente maior, eu falo incrivelmente porque o Aaron, ele é um cara alto, então teoricamente ele deveria ter uma proporção de largura maior, mas mesmo assim o Diogo é incrível, então o Diogo chegar com um tom de definição a mais que ele colocou aqui no Olímpia, isso vai fazer com que ele melhore os detalhes, melhore a separação, eu não duvidaria desse cara vencer o Aaron, e aquilo que eu tinha falado pra vocês fica mais evidente, como os cortes, né, a separação da dorsal pra lombar do Aaron é mais visível, a separação do trapézio pra os músculos escapulares é mais visível no Aaron, porém se a gente for falar de estrutura, a do Diogo é melhor, então eu acredito que se o Diogo conseguir trazer um tom de definição a mais, ele vai conseguir vencer o Aaron, mas a probabilidade maior ainda é do Aaron vencer, mas gostaria muito de ver aí o comentário de vocês, eu vou ficando por aqui, eu aguardo vocês no próximo vídeo, tamo junto!